Atenção! Atenção! Vem Alice! Aqui é a nossa rua, José Ferreira Menezes, Canta Galo, que estou filmando nossa festa aqui Dia das Crianças, hoje é sábado, né, dia 14, dia 14, sabadão, aqui é uma igreja A igreja está fazendo a festa Ae, o que saiu? E agora aqui vai curar uma cadeira A igreja vai curar uma cadeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá, crianças Vamos lá Mão pra trás Pega o esquema pra trás Vamos lá Tá valendo uma bicicleta E a nadinha Estamos lá Você entrou anINK Eu vi pasta今日は Para nós Então é isso Vamos lá